Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos, Adilson Júnior, do PT, ainda no Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de começar essa entrevista, vereador, exatamente perguntando ao senhor aquilo que hoje o meu e-mail político discute muito. Parece que o senhor vai deixar o Partido dos Trabalhadores e vai se filiar a uma nova agremiação partidária, aproveitando-se da janela que permite esse tipo de mudança até meados do mês de março. Nesse sentido, vereador, o senhor já definiu qual a agremiação partidária a qual o senhor vai se filiar? Obrigado pela presença. Agradeço, Chico. Um grande abraço a você, todos os internautas, que nos dão um privilégio de poder estar acompanhando essa entrevista através da internet. Acho que é uma ferramenta bastante especial, que vem crescendo de forma bastante significativa e a gente acredita nessa ferramenta e dá toda a importância para isso. Parabéns por essa iniciativa, acima de tudo, de continuar o programa nessa plataforma que tem uma crescente muito especial. Bom, Chico, essa pergunta já é direta e objetiva e a gente responde também, tenta responder de uma forma objetiva. Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma certa avaliação. O PT foi o meu primeiro partido. Você sabe, eu sou, moro, nasci, meus pais foram dos primeiros moradores do Jardim Castelo na Zona Noroeste e eu fui para o PT acreditando justamente naquilo que, das bandeiras petistas, numa ideologia do social, numa ideologia da bandeira, da defesa da classe trabalhadora. Ou seja, esse foi o meu motivo maior e nunca saí de lá. Foi meu primeiro partido, tampouco pulei de partido em partido. Ocorre que é um momento bastante delicado para a gremiação. Claro que, como toda a gremiação, ela tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas penso que chegou num ponto de que os ruins, muitos foram presos e tem que ser, acho que bandido, é bandido em todo lugar, eles acabaram maculando não só a imagem do PT, mas a maioria. É um paradoxo, mas a minoria de fato conseguiu apagar a maioria, e a gente pode traduzir isso até essa maioria em filiados de Santos, do PT de Santos que é tradicional. Do Brasil todo, né? Do Brasil todo. Então, ou seja, como pode pessoas mal intencionadas, por exemplo, apagar a imagem de uma Thelma de Sousa, Cassandra, dentre outras personalidades, Maria Lúcia Prande, e tantos outros que tiveram não só cargos eletivos, mas aqueles que também contribuem para o partido desde o seu nascedor. Então, é com muita tristeza, de fato, e com muita dificuldade, tomei essa decisão. Por uma razão simples, eu não faço política por mim só. Existe um grupo, existe um coletivo. E esse grupo, esse coletivo e esses eleitores me cobram essa posição. Entendeu dessa forma, que você deveria deixar o PT. Exato, porque parece que eu estou anuindo os erros, daqueles que, porventura, cometeram esses erros. Então, diante disso, diante dessa consulta, já de há muito tempo, não só dos eleitores, da nossa base, das pessoas que acreditam no nosso projeto político, de fato, infelizmente, ficou insustentável continuar tentando defender a bandeira do PT. Repito, com muita dor no coração, porque acho que isso foi uma prática de poucos, quando o PT tem milhões de filiados. Mas, para nós que temos mandato, que vamos à rua, que sustentamos o projeto, que temos já estampado conosco a agremiação e para tanto partido, realmente ficou insustentável uma defesa do indefensável. Então, o senhor está deixando o PT. Estou deixando o PT. Está indo para que partido? Pois é, depois de tanta especulação verdadeira... O senhor recebeu vários convites. Graças a Deus, sabe que eu avalio isso, Chico? Eu sou o mais jovem, você sabe, vereador da Câmara ainda, por dois mandatos, mais jovem, que é preocupante também esse fator, mas isso é para um outro papo. Ou seja, e graças a Deus eu me dou bem com várias pessoas, e ao longo do tempo sempre me dei bem. Nunca levei a política para o campo pessoal. Por mais que, por vezes, somos adversários políticos ou de pensamentos diversos, eu nunca levei isso para a questão pessoal. Isso me fez, digamos, ter uma boa aceitação com outros atores políticos de outros partidos. E existiram, de fato, inúmeros outros convites, que eu agradeço muito, porque hoje você ser recebido, não só do ponto de vista de potencial eleitoral, ou seja, mas de você poder representar uma agremiação ao passo de você ter convite, também nesse momento político não é uma das coisas normais. Mas a minha opção, depois desses convites, também por inúmeras razões, e por ter pessoas nesse projeto político que já estão nesse partido, que é o PTB, eu acabei decidindo ir para o PTB. Primeiro, que é um partido... Um partido trabalhista brasileiro, um partido histórico do país e tal. Exato. Um partido que, de fato, é de centro-esquerda, ou seja, nasce ali com o Jânio Quadros, que teve vários atores... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas na sua composição, mas que, acima de tudo, nos dá uma liberdade de atuação, isso é muito importante, não é? E, como eu disse, de atores, em especial na cidade, que também acreditam nesse nosso projeto. Agora, vereador, o senhor vai para o PTB, que não tem nenhum representante, hoje, na Câmara Municipal de Santos. Elegeu, na última eleição, o vereador Sérgio Santana, mas que já deixou o PTB e filiou-se ao PR, Partido da República. Então, o senhor vai agora para o PTB, evidentemente vai ter que se filiar até meados de março, e será o representante do PTB na Câmara de Santos, ainda neste ano e ano eleitoral. Agora, aí a pergunta se impõe, vereador. O senhor foi, durante muitos anos, ao longo dos seus dois mandatos, o senhor está cumprindo o segundo mandato, vereador de um partido de oposição, o PT. Foi, durante um período, líder, inclusive, da oposição no Legislativo Santista. Líder em oposição, inclusive, ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Agora, o senhor vai mudar para o PTB, que é partido da base aliada do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, num ano eleitoral. Como fica a posição, como é que o senhor explica essa mudança para o seu eleitor? Olha, Chico, primeiro que é muito, eu acho que vai ser muito fácil, por uma razão, né? O PTB, como você disse, ele é base porque ele tem o vice-prefeito, lógico, filiado ao PTB, que é vice-prefeito do atual prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Mas, como eu disse no início, a minha ida para o PTB teve um fator de condição, efetivamente, de eu manter a minha ideologia, de eu manter os meus princípios, e de manter, principalmente, aquilo como eu venho levando essa questão de estar no Legislativo. É verdadeiro que eu sempre fui da oposição, desde o governo Papa até então, ou seja, numa participação de oposição. Mas uma oposição, Chico, mais do que partidária, eu acho que a política caminha para isso. A política contemporânea, ela tem que ser levada, penso eu, dessa forma. Não dá para eu ser contra, pura e simplesmente porque o meu partido não esteve com outro. Que perdeu a eleição. Que perdeu a eleição. Eu acho que a população e o eleitor não entendem mais isso. Ora, aquilo que é bom, nós temos que apoiar, nós temos que ajudar, nós temos que incentivar, está junto. Aquilo que, efetivamente, nós temos uma posição contrária, ou tenhamos outra sugestão, ou não somos favoráveis, tem que ser apontado. E mais do que isso, precisa efetivamente, eu sei que isso acaba, às vezes, não acontecendo, ter a isonomia e a tranquilidade dos poderes, que são distintos. O judiciário, é que hoje está uma bagunça só, o judiciário interferindo no Legislativo e no Executivo, o Legislativo, às vezes, querendo ser o Executivo, o Executivo, às vezes, tentando... Ele não legislar, enfim, é complicado. Você está com uma bagunça generalizada. Mas, ora, os poderes são independentes, independente dos partidos que os compõem. Se foi naquele momento, se os partidos estiveram juntos para um projeto, eu digo do ponto de vista de eleição, e pós esse projeto tem que se caminhar, é uma coisa. Mas isso não quer dizer que você não tenha a liberdade de exercer a sua função. Ou seja, se eu sou o fiscalizador, independente do partido que eu estou, você precisa atuar como legislador. É claro que você, às vezes, tem liberdade maiores, digamos assim, quando você não está em um partido que compôs aquela base de eleição. O que eu quero dizer com isso? Que entendo essa posição, não estou indo para o PTB para mudar uma história, mas, acima de tudo, de manter a minha história, de manter da forma como eu venho tentando. Então, é verdadeiro que o PTB é base, o governo que hoje tem o seu risco perfeito, mas eu quero manter a minha trajetória da forma como eu sempre fui, contribuindo, apoiando quando eu tenho que apoiar, e apontando nas vezes que precisa ser apontado. Certamente o PTB fará parte da aliança para a reeleição do prefeito Paulo Alexandre Barbosa em outubro. O senhor vai apoiar o prefeito Paulo Alexandre na reeleição? Olha, o que eu digo, Chico, eu acho que eu não faço política sozinho, é um coletivo. Se o partido entender, e eu estou entrando agora, quem sou eu para dar as diretrizes do partido, se o partido entender que este é o caminho, que esta é a melhor opção, cabe a nós acatar, ou seja, e apoiar também, sem problema algum, mas sempre com esta tranquilidade de poder... Seguir uma decisão partidária. Seguir uma decisão partidária, mas não que isso interfira nas minhas decisões próprias. Agora, vereadora, falando em decisão partidária, o PTB teria decidido, numa reunião recente, de seus integrantes e tal, de que não aceitariam nessa janela de mudanças partidárias, vereadores, enfim, políticos com um mandato. Procede essa informação. E como é que o senhor vai lidar com isso? Eu acho, Chico, que na vida a gente tem várias formas de expor a mesma coisa. Se a gente tem um pedaço de bolo aqui, e eu falar para você, não coma, é ruim, ou eu falo para você, coma, que é uma delícia, eu estou expondo o mesmo produto com duas, com dois sentidos diferentes, com dois objetivos diferentes. Ou seja, na maioria das vezes, e eu já fui candidato, essa é a minha quarta disputa que eu vou enfrentar, ou seja, duas com êxito e uma que eu não tive êxito. Eu nunca tive essa preocupação, por uma razão, depende da forma como foi levada. Então, eu não sei da forma que foi levada aos postulantes do PTB. Ou seja, se chega lá e fala, olha, vai vir um cara aqui com mandato, e ele vai tirar a possibilidade de vocês, de realizarem esse sonho, de serem vereadores, isso já, de alguma forma, cria uma barreira. Mas, se você explicar da forma que pode ser explicada, ou seja, que isso não é uma matemática exata, que para alcançar o tal do coeficiente eleitoral, você precisa, por vezes, de encher esse cofrinho com mais número de votos, então você tem ali uma caixa, tem que ter número de votos, e a disputa, ela é igualitária, penso que em todos os partidos, aqui em Santos. Por uma razão, se você não tem a perspectiva de ter dois mil votos, no mínimo, em Santos, você não pode disputar em lugar algum. Isso precisa ser explicado. Sim, não adianta as pessoas irem lá, primeiro que mudou, ninguém mais eleito com menos, se o coeficiente se manter, 12.500 votos de coeficiente eleitoral, o mínimo que pode ser para ser eleito em Santos é 1.250 votos, porque você hoje tem a cláusula de barreira, 10% do coeficiente eleitoral, ou seja, alguém para sonhar em ser vereador em Santos, tem que minimamente ter 1.250 votos. Então, assim, qual é o medo? Então, isso que eu digo, de fato isso existiu antes dessa... E há algum risco para a sua filiação, em razão dessa decisão? Penso que não. O diretor estadual, por exemplo, poderia até garantir a sua filiação. Como já garantiu. Primeiro que isso foi um movimento vindo da cidade, de filiados do PTB da cidade. Eu mesmo conversei com o presidente do PTB, que é o vice-prefeito Eustágio, dizendo da minha intenção, da minha vontade, da minha alegria de receber alguns convites, com atores da cidade que são o PTB, inclusive o deputado Gastone Higge, que é o maior símbolo do PTB na região. Uma liderança PTBista histórica. Histórica. Eu, particularmente, conversei com o Gastone, que acatou e aceitou de pronto. Avalizou o seu ingresso. Avalizou. Eu tenho uma ligação. Está resolvido. Eu tenho uma ligação, até por conta da religião que eu professo, com o pastor Paulo Alves Correia, pai do deputado Paulo Correia, que é filiado ao PTB. PTB. Com o empresário... Francisco Prado e Oliveira Ribeiro. Grande liderança. Grandes nomes. O empresário Pepe Altstucci, que é um empresário que não tem relação alguma com o poder público, não tem um contrato com o poder público, e, pelo contrário, ajuda demais. Aliás, o ciclismo de Santos só existe porque é patrocinado pelo Memorial, dentre tantas outras, ou seja, que é uma figura, uma família, de fato, comprometida com a cidade de Santos. E é filiado ao PTB, com quem eu tenho uma ligação de amizade com o seu filho, com o Denis Altstucci, bastante estreita, de muitos e muitos anos, que passa por essas questões e vem anterior a questões políticas. Então, foram esses atores que me motivaram também a acatar isso. Entendo a relação do PTB antes da minha vinda dessa decisão anterior a isso, ou seja, de não aceitar, existir uma posição de não aceitar pessoas com mandato. Mas, como eu te disse no início, acho que isso passa mais ainda da forma como isso foi colocado. Se fosse, ninguém seria candidato em partidos que têm vereadores. Exato. Ninguém se filiaria, por exemplo, ao PSDB. Imagina, com oito vereadores. Oito vereadores? Quem vai para lá? Então, não tem possibilidade de ninguém? Não é isso. Eu acho que o cidadão que disputa tem que primeiro acreditar em si e no seu grupo político. Eu acho que ia acreditar no partido. Não vou me filiar a esse partido porque acredito nas teses desse partido. Se não, não adianta. Exato. Acho que foi como eu te disse no início, Chico, e internautas. Acho que foi da forma como foi colocada o pedaço do bolo. Acho que foi colocado de uma forma, olha, se o pedaço aqui é ruim, está estragado, passou da validade. Se colocar, olha, o pedaço pode ser bom para o todo, o pedaço do bolo, para todo o todo, acho que a interpretação E, aliás, no caso do PTB, parece que o PTB está formando uma chapa boa, não é uma chapa forte. Eu não tenho muita, ainda não conheço, de fato, essa chapa. Ouvir de alguns nomes... Todas as informações que chegam dão conta de que... É, ouvir de nomes significativos na cidade, da secretária de Junta de Cultura, minha amiga de profissão e sua amiga, a jornalista Aldrei Cleís, ouvir do Pepino, que é o presidente hoje do Vasco da Gama, uma pessoa também de renome na cidade, o ultramaratonista Valmir Nunes, que representa a cidade também, ou seja, e tem uma relação com o esporte muito especial, né, do ciclista Cláudio Diegues, por exemplo, né, que também comanda a equipe de ciclismo da cidade de Santos, ou seja, tem nomes... Eu vi vários nomes, né, de personalidades que penso que podem até mais votos do que o Adilson. É sempre um risco. E é também a questão da coligação, eventualmente, o Pep também pode fazer uma coligação na eleição proporcional. Sem dúvida, sem dúvida. Atrair mais nomes e de repente formar uma chapa. A ideia é fazer uma chapa, imagina uma chapa forte na Câmara de Santos. Nesse sentido, eleitor, o senhor, com a sua experiência como parlamentar, o senhor acredita, neste ano, em uma grande renovação na Câmara ou não? Vamos ter aquela renovação tradicional de 30%? O senhor acredita em um número maior. Chico, eu acho que a gente vive de novo paralelos, né, por uma razão. Penso, do ponto de vista de renovação, que isso pode, de fato, acontecer. A Câmara nunca renovou mais que 30%, 35%, né? Claro que a gente pensa que isso pode ter um efeito de renovação maior por conta desse descrédito da classe política. Sim. Mas, do outro lado, nós teremos uma eleição curta. Ou seja, pela primeira vez, nós teremos uma eleição de apenas um mês e meio por conta da mudança da legislação. Claro que isso acaba favorecendo aqueles que, de fato, já têm uma base consolidada e que disputarão votos a partir desta base. E claro que favorece aqueles que, porventura, têm um mandato, porque você acaba constantemente fazendo, tendo a sua atuação. Claro, tem mais conhecimento. e tem mais conhecimento, notoriedade e tal. Então, ou seja, esses fatores, eu não consigo ainda avaliar se a renovação será maior ou menor. Maior por conta de vista de um descrédito da classe política ou menor por conta de você ter uma eleição curta, uma eleição que muda a realidade do jogo, ou seja, por exemplo, o financiamento público de campanha e o financiamento privado que não é mais possível. ou seja, e essa possibilidade de você ter um mês e meio. Porque as campanhas, você mais do que eu sabe diz que é um especialista nisso, ela vem sempre numa crescente. Ou seja, então você tinha três meses de campanha e quantas vezes a gente não viu, por exemplo, do lado do executivo, isso virá no último mês. Esse último mês será o final da campanha. Será o final da campanha, exatamente. Então, assim, como avaliar isso ainda não é uma coisa muito clara. Sem dúvida nenhuma. E além do que, a crise política também pode mudar completamente esse cenário. Sem dúvida. para terminar, temos mais um minutinho apenas. Já há vereador falando em ser candidato à presidência da Câmara de Santos mesmo antes da reeleição. Como é que você vê isso aí, vereador? Só para encerrar. Eu ainda não ouvi isso, Chico, mas é altamente precoce. Há comentário. Altamente precoce. E perigoso. Muito perigoso. Isso não existe. Isso é impossível. por uma razão. Até porque as pessoas às vezes desconhecem. Quantas pessoas não chegam para mim e falam o mais votado é que vai ser, então vai ser fulano, ciclano e tal. Quando não é. Uma eleição interna. O mais votado só dá a posse ao prefeito eleito. Só. Como que você consegue prever ganhar uma disputa interna se você nem sabe se, primeiro, se estará lá e, segundo, quais serão os atores que lá estarão? Mas tem gente trabalhando já, viu? Vereador Adilson Júnior, ainda no PT, mas dentro de mais alguns dias no PTB, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal em Fato mais uma vez. Obrigado, Chico. Eu que agradeço a você pela oportunidade de publicizar aqui as nossas ações. Estamos sempre à disposição para prestar contas ao munícipe. da cidade de Santos, ao nosso eleitor. Obrigado, mais uma vez, ao Boc News por manter essa plataforma que nos dá a liberdade e a possibilidade de poder falar com os nossos eleitores e com o munícipe da nossa cidade. Obrigado. Muito bem. Este foi o vereador da Câmara Municipal de Santos, Adilson Júnior, do PT, Partido dos Trabalhadores, mas que está filiando-se ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Agradeço muito aos nossos amigos e internautas e estaremos de volta na semana que vem em mais uma edição do Jornal em Fato. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.